A segunda edição da Semana do Meio Ambiente da Unicamp propôs dar continuidade às discussões do ano passado, com palestras, atividades físicas e ações. A distribuição de canecas sustentáveis marcou a abertura do evento. O evento é todo caracterizado como um evento diferenciado, focando essa questão ambiental. E acho que a caneca que fica como marca desta edição do evento é algo significativo, porque é diferenciada também e atende esses pressupostos aí de preservação do planeta. O programa Mexa-se marcou presença e fez uma caminhada simbólica com os participantes pela Praça da Paz. E eu acredito que essa relação da atividade física, do bem-estar das pessoas, essa mudança de ambiente do trabalho, vir para cá, aproveitar esse ambiente verde, eu acho que tem muita relação com o meio ambiente por causa do ar, da respiração e também da importância da atividade física. O diretor do grupo gestor Universidade Sustentável reforçou a necessidade de colocar em prática as ações que já vêm sendo pensadas pela universidade. Nós precisamos realizar mais daquilo que nós planejamos e discutimos para a sociedade dentro da universidade, que eu acho que é o grande ganho da criação do GGOS no ano passado por essa atual reitoria. Você olhar para dentro da gestão e ver que é necessário algumas mudanças estruturais dentro da universidade para que ela possa realmente alcançar no futuro próximo a sustentabilidade de forma plena. A professora Janaína explicou que a Unicamp pretende se tornar uma universidade sustentável dentro de, em média, 10 anos. Por isso, a divisão está desenvolvendo algumas ações para que essa meta seja cumprida. Programa de árvores sustentáveis, pulmões verdes, passador de fauna na universidade, revitalização das lixeirinhas comuns do campus, 15 anos da coleta seletiva, o paisagismo da área comum do campus, a minimização de copos descartáveis, que nós temos um objetivo de diminuir em 5 anos 70% do uso de copos descartáveis e a revitalização dos abrigos de ônibus. A diminuição do uso de copos descartáveis faria uma grande diferença para a universidade. Hoje, apenas um restaurante universitário, o RU, gasta cerca de 5 mil copos por dia, o que equivale a 100 mil copos no mês. Se comparado ao número de refeições servidas no RU, 8.200 por dia, a adesão do número de canecas é alta, mas o consumo de copos descartáveis pode ser reduzido ainda mais. Eu acho que é uma ação muito importante na Unicamp e serviu para me sensibilizar, porque eu utilizava o copo plástico, não tinha uma caneca até hoje e foi uma boa forma de despertar isso e agora eu vou passar a participar e não utilizar mais copos plásticos. Mas a ação protagonizada pela Semana do Meio Ambiente não se resume apenas à distribuição de canecas. Eu acho ótimo, porque isso daí vai, não como você receber uma recordação da Unicamp e vai favorecer no ecossistema também e vai ajudar as pessoas que precisam do alimento. Música 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 Música